E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Prime Game. Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Bora resgatar os loots de Destiny desse mês de novembro? Bora! Aqui já na página da Prime Game, vamos clicar aqui em Destiny, drop de pacote exótico, chazinho, resgatar. Vamos lá, vamos abrir aqui e vamos ver o que compõe. Drop de engrenagem exótica embalada com guloseimas, consiga 12 itens de engrenagem exótica mensais no Destiny 2, enquanto você for membro da Amazon Prime. Bacana pessoal, então vamos aqui, clicar em vincular conta do jogo. Vamos clicar aqui, vá para a Bungie, eu vou entrar com a minha conta do Playstation. Vamos concluir o resgate e resgatado com sucesso, bacana? Bora ver os loots? Então pessoal, chegando aqui na torre, a gente vai se deslocar para o hangar. Bora lá! Chegando aqui na Amanda Holliday, você está vendo que o ícone está aceso, vamos interagir. Um pardal. Agora sim eu posso pegar meu pardal, pessoal. Ué! Ué! Será que é só eu que bebo? Vamos ver aqui. O fantasma que eu acabei de pegar, a porta fantasma intrépido, boletinho. Vamos tomar as mochilinhas do lado. Boletinho. Vamos ver a nossa navinha. Colapso técnico. Ela parece um besouro. Ha! Ha! E o nosso pardal, graça agradecida. E é isso pessoal. Eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Prime Game. De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro. E é isso pessoal.